Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu amo De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo E tanto ou mais estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo Eu amo E tanto ou mais estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho Nada de carinho Só decepção Eu mesmo já sofri demais Chega de tanta desilusão O que passou Vou deixar para trás E vou começar uma vida De cidadão O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar ler O mundo é um livro aberto O mundo é um livro aberto O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar ler A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho Que a gente só encontra espinho Nada de carinho Só decepção Eu mesmo já sofri demais O mundo é um livro aberto O mundo é um livro aberto O mundo é um livro aberto Ele é um livro aberto Ele é um livro aberto Ele é um livro aberto Que ensina sem precisar ver Eu entrei no seu mundo Fui além tão profundo Pra curtir teu prazer Ter você por um dia É o que eu sempre queria Pra ficar com você E ao shopping o cinema E curtir sem problema O que a vida pode oferecer Ser indiscreto com um amor tão fiel Passar a noite curtindo um hotel Nós damos juntos o mesmo prazer Não precisa temer Porque você já é minha Pra enros ter o segredo Eu tenho no bolso uma camisinha Não precisa ter medo Porque você já é minha Pra enros ter o segredo Eu tenho no bolso uma camisinha Eu entrei no seu mundo Fui além tão profundo Pra curtir teu prazer Pra curtir teu prazer Ter você por um dia É o que eu sempre queria Pra ficar com você E ao shopping o cinema E ao shopping o cinema E curtir sem problema O que a vida pode oferecer Ser indiscreto com um amor tão fiel Passar a noite curtindo um hotel Nós damos juntos o mesmo prazer Não precisa ter o mesmo Não precisa ter medo Porque você já é minha Pra enros ter o segredo Eu tenho no bolso uma camisinha Não precisa ter o mesmo Não precisa ter o mesmo Meu amor porque você já é minha Pra enros ter o segredo Eu tenho no bolso uma camisinha Não precisa ter o mesmo Meu amor porque você já é minha Pra enros ter o segredo Eu tenho no bolso uma camisinha Eu tenho no bolso uma camisinha Sentado aqui na mesa desse bar Estou sozinha e ela nada de chegar Eu fico triste Vejo os minutos que já foram passados Além do nosso horário marcado Amor não desiste Só o silêncio Só o silêncio eu vejo o tempo se passando Só a bebida que resta me consolando Dessa ansiedade ela nada de chegar Mostro pro mundo que eu estou apaixonado Estou amando um coração errado Que nunca me amou e só quer me maltratar Mostro pro mundo que eu estou apaixonado Estou amando um coração errado Que nunca me amou e só quer me maltratar Eu vou beber Estou sozinho Estou sozinho Sem os seus carinhos Sem você Afogar a dor Afogar a dor Aonde está você Estou amando um coração errado Eu vou beber Eu vou beber Pra afogar a dor Estou amando um coração errado Sem você Sem você Sem você Meu bem E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Meu bem É impossível Meu amor É impossível Essa distância Que existe entre eu e você É impossível É impossível Meu amor É impossível Eu não consigo Mais lhe esquecer Todas as vezes Que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste A sofrer Vem Vem Ser escrava Dos meus carinhos Eu não posso Viver sozinho Meu amor Eu amo Você É impossível, meu amor, é impossível Essa distância que existe entre eu e você É impossível, meu amor, é impossível Eu não consigo mais me esquecer Todas as vezes que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Vem ser escrava dos meus carinhos Eu não posso viver sozinho Meu amor, eu amo você Todas as vezes que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Vem ser escrava dos meus carinhos Eu não posso viver sozinho Meu amor, eu amo você Todas as vezes que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Mostra que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas mais Eu estou livre, estou sozinho Eu estou livre, estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Zé Zé Zinho Barros É só sucesso E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas a mais Eu estou livre, estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Essa vai pra todos Aqueles que já amaram e não foram correspondidos Eu te amei demais Eu te amei demais Lhe dei amor e paz Você me trocou Você me trocou Por outro rapaz Há muito tempo Há muito tempo Eu te amei demais 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 Tinha no peito um coração apaixonado Mas na verdade eu não passava de um traído Você me usou pra apagar uma paixão Que você tinha guardada dentro do peito Agora estou sentindo a dor da solidão Abandonado e sofrendo desse jeito Eu te amei demais, lentei amor e paz Você me trocou por outro rapaz Eu te amei demais, lentei amor e paz Você me trocou por outro rapaz Eu te amei demais, lentei amor e paz Você me trocou por outro rapaz Você é meu fogo, meu bem Você é minha brasa É minha querida É o aquecimento que eu tenho em casa Você é meu fogo, meu bem Você é minha brasa É minha querida É o aquecimento que eu tenho em casa Com esse jeito louco de amar Chega a me sufocar de tanta emoção Seu colo quente aquece meu corpo Seus beijos suportam minha respiração É tão gostoso o desejo de amar Quando eu ouço você falar Com a voz louca dizendo me ama Sinto por dentro o que você quer Porque eu sou homem, você é mulher Então vamos brincar um pouquinho na cama Sinto por dentro o que você quer Porque eu sou homem, você é mulher Então vamos brincar um pouquinho na cama Você é meu fogo, meu bem Você é minha brasa É minha querida É minha querida É o aquecimento que eu tenho em casa Você é meu fogo, meu bem Você é minha brasa É minha querida É o aquecimento que eu tenho em casa É tão gostoso o desejo de amar Quando eu ouço você falar Com a voz louca dizendo me ama Sinto por dentro o que você quer Porque eu sou homem, você é mulher Então vamos brincar um pouquinho na cama Sinto por dentro o que você quer Porque eu sou homem, você é mulher Então vamos brincar um pouquinho na cama Sinto por dentro o que você quer Porque eu sou homem, você é mulher Então vamos brincar um pouquinho na cama Sinto por dentro o que eu sou homem, você é mulher Saudade, saudade, saudade do meu sertão Saudade, saudade, saudade do meu sertão Sinto saudade, como dói no coração Sertão querido, eu não posso mais te esquecer Tenho você dentro do meu coração E muitas vezes me orgulho em dizer Que você é a terra do rei do Baião Não pequenina fica bem no pé da serra É minha terra, meu pedacinho de chão Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Saudade, saudade, saudade do meu sertão Saudade, saudade do meu sertão Saudade, saudade do meu sertão Eixu Minha terra, meu pedacinho de chão Tão pequenina fica bem no pé da serra É minha terra, meu pedacinho de chão Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Deus meu Pai, me dê a força Pra que eu possa conseguir tudo Que eu preciso Deus meu Pai, às vezes choro Porque eu tento Mas não consigo Deus meu Pai, estou pedindo Porque preciso Da sua bênção Oh meu Deus, eu peço Me põe no caminho certo E dê a paz Para o meu coração Deus meu Pai, me dê a força Pra que eu possa Conseguir tudo Que eu preciso Deus meu Pai As vezes choro Porque eu tento Mas não consigo Deus meu Pai Estou pedindo Porque preciso Da sua bênção Da sua bênção Oh meu Deus, eu peço Me põe no caminho certo E dê a paz Para o meu coração Para o meu coração E dê a paz E dê a paz Para o meu coração Para o meu coração Eu quero Eu quero uma salada de amor Eu quero uma salada de amor Seja ela Qual qual eu quero Eu quero um beijo É variar Uma loira e uma morena Isso só vai fazer bem E se pinta uma mulata Essa eu quero também Uma ruiva bronzeada Acaba de completar E está feito A salada Agora eu vou saborear Eu quero uma salada de amor Pra matar esse desejo Que eu sinto por amar Eu quero uma salada de amor Seja ela Qual qual eu quero Mesmo é variar Eu quero uma salada de amor Pra matar esse desejo Que eu sinto por amar Eu quero uma salada de amor Seja ela Qual qual eu quero Mesmo é variar Alô, princesa Diana Aqui estou eu Mais uma vez Completamente apaixonado Que eu sinto por você Sou taradinho Sou taradinho pela tua voz Fica no meu coração Essa vontade louca De poder dizer Se eu chegar num bar Pra beber E ninguém falar em você Se eu chegar num bar Pra beber E ninguém falar em você Nesse bar Nesse bar eu não beberei Eu sou seu fã Eu sou seu admirador Eu sou seu fã Eu sou seu admirador Alô, princesa Dayana Vou me atenda Vou me atenda pelo telefone Quem tá falando é Zezinho Barros O novo astro aqui do Exu Alô, princesa Dayana Vou me atenda pelo telefone Quem tá falando é Zezinho Barros O novo astro aqui do Exu Sou louco pra te conhecer Sou taradinho pela tua voz Fica no meu coração Essa vontade louca De poder dizer Se eu chegar num bar Pra beber E ninguém falar em você Se eu chegar num bar Pra beber E ninguém falar em você Nesse bar eu não beberei Eu sou seu fã Eu sou seu admirador Eu sou seu fã Eu sou seu admirador E ninguém falar em você 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns 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 O fazendeiro tá de parabéns